Fala pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Verônica e hoje eu vou te ensinar como transformar aquele tomate morto que tá esquecido lá no fundo da gaveta num molho de tomate refogado que fica uma delícia, com macarrão ou pra comer em cima do frango. Para essa receita você vai precisar de meio quilo de tomate bem mortinho, daquele que foi esquecido lá no fundo da gaveta. Aqui eu tô utilizando 300 gramas de tomate cereja e 200 gramas de tomate italiano, mas você pode utilizar o tomate que você tiver esquecido lá no fundo da gaveta. Você precisa retirar qualquer pontinho preto que tem no seu tomate e o tomatinho cereja você vai apenas cortar ao meio. Já o tomate italiano você precisa cortar em quatro partes e então cortar no meio. Agora pegue três dentes de alho, descasque e pique. Em uma frigideira grande, coloque uma colher de sopa de azeite de oliva, o alho picado, os tomates cortados, misture tudo muito bem, tempere com uma pitada de sal e então tampe a panela. Agora ligue o fogo na temperatura média e cozinhe por 10 minutos. Depois desses 10 minutos, destampe a panela, misture bem os tomates, diminua o fogo para ele ficar bem baixinho e então cozinhe por mais 5 minutos. Agora é só retirar do fogo e misturar bem. Esse molho de tomate ele fica simplesmente uma delícia, ele vai super bem em cima de um filé de frango, de uma torrada ou em cima do macarrão integral finalizado com queijo parmesão ralado na hora e folhinhas de manjericão. E é isso, a tua receita tá pronta! Bom apetite! Deu vontade? Então curte a receita! Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. E agora eu quero saber de você, aonde você vai comer esse molho maravilhoso? Conta pra mim nos comentários! Obrigada por assistir e até a próxima!